Fala galera, beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo? Galera, hoje mais um unboxing aí pro canal Na verdade o primeiro unboxing do canal aí Com algumas novidades que eu comprei aqui na minha cidade mesmo Pra gente trabalhar melhor aí a questão do nosso cenário A questão da iluminação E outros detalhes aí que eu vou te mostrar aqui o passo a passo nesse vídeo, beleza? Então se você já é inscrito no canal, aproveita aí pra deixar aquele like E lembrando você que entrar é inscrito, já aproveita aí pra se inscrever, tá certo? E também pra ativar o sino de notificações Então, bora pro vídeo! Beleza galera? Já aqui com vocês, com os nossos produtos Pra gente mostrar agora, um por um, né? Vou começar aqui por esse refletor aqui, ó Refletor de LED aqui de 10 watts, né? Da Blumenau, com ar Encontrei, achei bacana E aí decidi trazer, beleza? Esse motor aqui, ó Vou abrir aqui agora ele Vou dar tradinho aqui, ó Muito bonito, viu pessoal? Olha os LEDs, né? Vou colocar o cabuzinho já vencendo o ponto aqui de fazer a ligação na energia, né? Aqui o apoiozinho pra prender no tripé ou em alguma outra coisa, ainda vou ver direitinho aí o que eu vou fazer Muito bom aqui, viu gente? Estou aqui agora com esse tripé também, ó Esse modelo Aqui ele disse que é um metro e meio de altura, né? E muito bacana, viu gente? Que a caixazinha, ó Bem personalizada Aqui tem mostrado as funções aí, né? Que ele pode ser utilizado A altura, né? Muito bom Então a gente vai abrir aqui agora E aí pessoal, aí vem com esse manualzinho aqui de instruções, né? E agora eu vou abrir aqui pra vocês verem O tamanho aqui do tripé E aí galera, quase da minha altura, ó Show de bola E o gimbalzinho, né? Pra você, né? Girar a posição E aí galera, eu vim com essa pecinha aqui pra mim dentro, ó E você utiliza aí pra colocar o celular, né? Olha lá, show de bola aqui, viu? Ok Esse daqui ele vai ser usado, né? Pra colocar algum nerd, de fundo Ou até mesmo aí como câmera principal, né galera? Muito bom E o próximo item, esse daqui, ó Esse tripé que vem dentro de uma sacolinha, né? Vou abrir aqui pra vocês verem Aqui é aquela pecinha, gente Que vem pra gente colocar Pra gravar aí, né? Com o celular, tá bom? E essa pecinha aqui pra Colocar aí a sua câmera, né? Do SNS Ou pra outro modelo, né? Tipo uma GoPro, por exemplo E aí eu vou ver agora o tamanho dele, né gente? Isso daqui Ele disse que é 1,80 Aí ele vem com essa Opção pra aumentar, né gente? Aumentar o tamanho máximo Vocês podem ver, ó A diferença é bem Bem elevada, né? Em relação ao outro Muito bom mesmo Bom pessoal, agora eu vou estar falando um pouco Sobre cada produto aqui apresentado no vídeo Vou começar por esse refletor da marca Blumenau Um refletor aí Portátil, né? De 10 watts de potência E ele já vem aqui, ó Pronto pra você ligar aí na tomada, né? Fazer adaptação E tem essa peça aqui pra você colocar no seu tripé, né? Ou aí no seu projeto, né? Na sua adaptação, tá bom? E você pode regular aí, ó A altura que você quiser E tá utilizando aí como luz, né? Ou também como luz de fundo aí Através de um filtro colorido E no próximo vídeo Irei ensinar você Como mudar o furo do seu cenário Por menos de 2 reais É isso mesmo, gente Por menos de 2 reais Você vai poder mudar o furo do seu cenário Assistindo aqui um vídeo do nosso canal Então fique ligado aí Já se inscreva Já ative o sino de notificações Pra não perder nenhuma novidade do nosso canal, tá bom? E esse refletor aqui, pessoal Também que eu encontrei, né? A casa de material de construção Muito bacana Vem com essa fonte Vocês podem ver aqui Super slim E ele vem com esse tipo de difusor Que ajuda bastante aí Na hora de você usar aí Pra fazer a sua filmagem Lembrando Que esse refletor Ele é utilizado, né? No teto, viu, gente? No teto de quarto, né? De sala E eu encontrei ele por apenas 22 reais, pessoal Aqui Numa loja de material de construções, né? Aqui pra trazer pro canal, né? Pra saber qual experimento vai ser feito com ele Dessa marca aqui, pessoal Marca Tascibra, né? Um refletor de LED aí Super econômico e portátil pra você, tá bom? E esse tripé aqui, né? Que vocês já viram, né? Um pouco maior do que eu Vai ser utilizado aí como Câmera principal, tá bom? Esse outro aqui Vou estar utilizando como difusor Ou como luz de preenchimento aqui, né? Pra ajudar no cenário, tá bom? Então, pessoal Fique ligado aí no próximo vídeo Que a gente vai trazer um vídeo aí Muito bom pra vocês Como trocar o fundo aí Do seu cenário, né? Fazer iluminação colorida Muito bacana aí Pra dar um up no seu canal Então, o vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo Valeu! Música Música Música